Galera tá reunida aqui, BR-116, Divisa Alegre, tá parado tudo, dois dias, segundo dia de greve E a galera não tá com pressa de ir embora não, viu? Só pra vocês verem aqui, ó Tá rolando alto churrasco, já tão cortando carne Se o Michel Temer tá achando que nós vamos morrer de fome, não, vamos não aí, ó Ninguém vai morrer de fome aqui não, viu? Nós não tomamos com pressa de viajar, tomamos no meio da pista aqui, ó Churrasco tá comendo solto, aí ó Tá achando que a gente tá com pressa de acabar a greve? Não tomo não Aqui o povo vai cair a folha a semana toda, não passa ninguém Caminhão da pif-paf tá aqui, tem caminhão de fruta, caminhão de fruta, caminhão de abacaxi, caminhão de verdura Comida pra nós comer aqui não falta, tem pif-paf Lá embaixo tem um caminhão de carvão carregado no carvão Carregaram carvão? 18 toneladas de saco de carvão Isso significa que nós temos energia pra fazer churrasco até o final do ano Eita porra, aí sim, hein? E aí galera! Aí ó, dá um, dá um, dá um certo aí galera! É nóis! É nóis, pô! 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 O churrasco aqui, ó! Carne aqui não falta! Tem caminhão frigorítico parado ali no pátio do posto! Se acabar a carne, a gente ia vai lá e pega mais! E não dá nada pra nós! É nóis! É nóis! É nóis semana aqui! É caminhão da sadia! Ida pif-paf, tá tudo aí! Tá tudo aí, não vai faltar comida nem cachorro.